Olá seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente do Sesc de Recife, Pernambuco, em Santamaro. Centro Esportivo Wilson Campos. E hoje eu vou conversar com a professora Jane. Professora Jane, fale um pouco aí dessa conquista de hoje, da participação desse campeonato aqui. Eu acho de suma importância a nossa participação nesse campeonato, tendo em vista que o taekwondo ainda é um esporte que ele não é tão comum, né? Precisa ainda de uma divulgação melhor para os nossos atletas. O apoio ao atleta tem que ser mais forte. É uma modalidade olímpica e que tem grande disciplina e contribuição para a vida das pessoas, independente da idade. Então, esse troféu representa a conquista das duas cidades, mediante tantas dificuldades que a gente encontra, por falta de apoio mesmo no esporte, as dificuldades para treinar. E tudo isso tem uma representação, não somente pessoal, mas uma representação em grupo. Então, esse troféu representa isso, a soma dos esforços de todo mundo. Fale um pouco da competição de hoje e fale um pouco também sobre a academia. A competição de hoje, para nós, taekwondoistas, que praticamente estava parada por conta da questão da pandemia, é um momento de reviver, de recomeçar, de treinar. É um recomeço e que venham outras competições. E a minha academia, a gente está treinando sempre firme no ginásio, junto também tem a equipe do professor Bruno, que também representou a cidade. Então, acho que todas as equipes são de parabéns. Parabéns, Jane. Obrigado pela entrevista e parabéns pela conquista. Conquista é nossa. Obrigada. Imagens de Everson Mangacá, Tiago Souza, diretamente do centro do Recife, em Pernambuco, para a sua PBP TV, divulgando o esporte pernambucano. Professor Bruno, fale um pouco do taekwondo e como foi a competição de hoje aqui no Recife. Boa tarde, pessoal. A competição foi a primeira após a pandemia e voltou com bastante força, com uma nova direção pela FEPET e sobre também em Pedras de Fogo, teve duas academias, a Academia Lima, da professora Janiele, e a Academia Deang, que eu ministro as aulas. Então, o rendimento da nossa equipe, da Deang, foi um rendimento médio, baixo, já devido a falta de recursos, a falta de materiais e outras coisas, materiais tanto de proteção e também para o desenvolvimento técnico de cada atleta. Bruno, professor Bruno, representando o taekwondo de Itambé, o que é que você tem a falar representando o esporte? Deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo nesse momento e agradeço também a alguém que patrocinou aí, ou algum colaborador. O esporte, de uma maneira, Thiago, pode ser em qualquer atividade, qualquer modalidade. Então, é questão de trazer vidas, de conseguir transformar vidas para a sociedade, certo? Para a questão de um projeto social, benefício e tal. E também eu queria agradecer já a respeito da sua... Você falou aí a respeito. Eu falei que a gente sentiu a situação da falta de equipamentos, mas conseguimos alguns protetores devido à Câmara Municipal dos Vereadores de Itambé e também a Prefeitura de Pedras de Fogo, certo? Também a questão do transporte, a Prefeitura Municipal, através do nosso amigo secretário João Cláudio, também de todos os vereadores, em nome da Presidente da Câmara dos Vereadores, a professora Ana Rita, que contribuiu para a gente poder comprar os quatro capacetes, porque senão não estaríamos aqui. O resultado de hoje, infelizmente, ficou um pouco a desejar, mas todo mundo sabe, foi pela falta de equipamento. Mas eu tenho certeza que daqui para frente, depois da primeira experiência que os nossos atletas tiveram, eles vão ficar mais conscientes de como é um ritmo de competição, certo? Então, é um abraço também para a Prefeitura Dona Graça, também que contribuiu através do nosso amigo João Cláudio, secretário de Cultura, e também para agradecer bastante também a Prefeitura, o prefeito Manuel Júnior, que contribuiu, e se não fossem eles também, não estaríamos aqui hoje, certo? Através do nosso amigo Ricardo Roque, diretor, secretário de Educação de Pedras de Fogo. Educação não, esporte, desculpa, secretário de Esportes de Pedras de Fogo, né, Ricardo Roque. Muito bem, Tafarel, esse cara que vem trazendo aí o esporte, competindo em Pernambuco e em outras cidades, competindo e formando profissionais, atletas. Parabéns pelo projeto do Taekwondo na cidade de Itambé, precisamente, Itambé e Pedras de Fogo. E contamos aí com quem puder patrocinar o Taekwondo. É só entrar em contato com o Bruno Salustiano, professor Bruno. Bruno, tem um contato aí para que as pessoas possam estar colaborando com o projeto de Taekwondo na cidade? Quem quiser abraçar essa causa, né, porque é um projeto social, eu não cobro nada de ninguém, certo? É questão de mensalidade, né, porque é um projeto para toda a cidade, né, ambas as cidades e também Pedras de Fogo. E quem quiser abraçar esse projeto junto comigo aqui, como outras pessoas que já chegaram e falaram, né, que iriam apoiar o nosso projeto, é só entrar em contato comigo, através das redes sociais, no Instagram, né, Bruno Salustiano Silva, e também através do Facebook, que é o mesmo nome, certo? Então, Bruno Salustiano Silva e também o Instagram, ok? Então é isso. É isso aí, muito obrigado, professor Bruno. PBPE TV divulgando o esporte, incentivando, apoiando diretamente do centro do Recife, em Pernambuco, para a sua PBPE TV. Imagens de Everson K. Não esqueça de curtir, de comentar, ativar as notificações, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e acessar também o nosso portal www.pbpe.tv.